E aí galera, Zilson Costa aqui de novo para mais um vídeo sobre os mestres do universo, só que agora para falar de uma grande sacada também da Mattel, coisa que eu curti muito, que quando eu comecei a comprar, eu achei que ia estragar os bonecos e tal, mas eles foram feitos justamente para isso, que é desmontá-los. Eu deixei aqui o meu personagem, o Homem Caveira, para a gente ter uma sacada aqui que foi genial que a Mattel criou, que é essa ideia aqui de tirar as peças dos bonecos. Olha só que coisa legal. Tem aqui o Scare Glow, e aí você vai tirando essas peças deles, E aí, você pode substituir as peças, trocar as peças e construir os seus próprios bonecos, os tom. Então essa aqui foi uma sacada genial, direcionada para as crianças, mas que valeu muito. Olha só. Então, na brincadeira aqui, eu vou construir com os Moutou, o meu personagem, o Homem Caveira. Então você vê aí o modelo. Aí eu usei aqui o Principiada, o Scare Glow e também o Triclops. Olha só que coisa divertida. Principiada aqui, esse colete dele sai, com dificuldade, mas sai. Diferente daquele vintage, que era um colete de pano mesmo, né? Esse aqui é um emborrachado. E olha como ficou. Então, a gente pode montar aqui o nosso personagem. E eu vou ter o meu próprio Homem Caveira, no estilo Moutou. Olha que coisa sensacional. E aí eu consegui montar aqui, olha. Meu Homem Caveira, no estilo Moutou. Olha que máximo. Então, eu achei essa sacada aí da Matel. Genial. Valeu mesmo. Foi muito divertido. E pode até colocar aqui a espada. Eu vou pegar uma outra espada para colocar aqui, para não ser a espada do Triclop. E então, olha só que legal que ficou. Uma grande sacada aí. Eu curti muito. E aí, essa espada aqui é a que vem no castelo. E pronto. Temos aí o Homem Caveira e o Homem Caveira, estilo Moutou. Muito massa. Curti demais. E aí, para finalizar o vídeo, você tem... Príncipe Adam Skyblow. Príncipe Adam Triclop. E o Homem Caveira, Moutou. Muito legal. Valeu. E aí, para finalizar o vídeo. E aí, para finalizar o vídeo, você tem... E aí, para finalizar o vídeo. E aí, para finalizar o vídeo. E aí, para finalizar o vídeo. E aí, para finalizar o vídeo.